Oi gente, tudo bem? Alexandre Carvalho aqui. Então, queria estudar com vocês hoje padrões, patterns, padrões. O que são os padrões? São pequenos motivos melódicos, pequenos fragmentos melódicos que vão se repetindo. E eles são interessantes, eles criam uma musicalidade legal nas escalas, nos arpejos, etc. E eles criam uma certa coerência no solo. Não é para exagerar nisso, é para usar de vez em quando no solo, mas fica muito bom. Então, vamos pegar três padrões hoje que eu fiz para ciclos de dominantes. Por que ciclos de dominantes? Porque assim como o 2-5, que a gente costuma ver por aí, a gente também vê muitos ciclos de dominantes. Em muitas músicas, a gente vai ver ciclos de dominantes. Então, estou usando esse ciclo aqui, Lá com sétima. Só estou usando notas guia aqui, está vendo? Tônica, baixo e notas guia. Ré com sétima. Sol com sétima. Dó com sétima. Vamos treinar essa base um pouquinho? Fiz uma levada de jazz nela. Estou usando o dominante substituto, o baixo aqui. Não muda o acorde, só o baixo. Para dar um movimento de baixo, para parecer mais um walking bass e tal. Olha só. Está aí no PDF, logo a primeira linha do PDF que está aí. Mais uma vez. Olha só. Isso vai ser a base. A gente vai alternar. Uma hora eu vou fazer a base, vocês vão fazer o padrão. Outra hora eu vou fazer o padrão, vocês vão fazer a base. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer o padrão. Um, dois, três. Amém. 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 Acabei fazendo duas de cada. Faz duas de cada. Duas vezes cada padrão. Amém. 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 Abertura